Oi e aí galera hoje eu vou mostrar para vocês como trocar certo com uma arma nova neptare a arma mística leve 81 vamos lá né e vamos testar hidra que eu acho que é bacana fazer um teste nela tem muita gente comprando essa arma aí e vendendo porque não tá conseguindo procado certo aí eu resolvi fazer esse vídeo e o primeiro eu vou mostrar uma forma aqui né ó clicando percebe lá né o botãozinho básico de ataque vou clicando leve certo ó via casa em guias verde pronto é hora de pressionar esse botão básico até encher tudo soltou pode ficar atacando à vontade certo que vai tirar da vida do da Hidra ó de novo clicando devagarzinho certo quando aparecer as em guias verdes aí apareceu segurou fez completou o próprio e atacou e de novo atacando leve né ó clicando no botão básico aparecendo as em guias verdes tá vendo ó elas estão ali ó ainda e de novo essa é a primeira forma né para poder conseguir trocar aí tem outras mas é bem parecida mas eu vou mostrar aqui no vídeo tá vendo aí ó e aí a segunda forma de trocar também tá certo não é muito diferente não E aí 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 e continua com o botão básico tá certo só que agora a gente vai dar uma pressionada nele ó eu não tô mais clicando eu tô segurando pressionando e soltando tá vendo só que eu não tô deixando ele preencher todo ele já procurou também ó tá vendo essas são as duas formas que eu uso para poder fazer o proc né ó ó ó viu ó nas suas em guias segurou soltou e bateu de novo ó ó ó de novo ó ó gente né ó devagarzinho não preenche tudo aí procurou tá vendo aí e qualquer dúvida pode comentar aqui no comentários aqui ó certo que eu ajudo não tem problema não de novo ó ó ó ó ó pressionando 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 ó nas suas em guias segurou ou palpete tá vendo mais uma vez né um ótimo lugar pra testar né a nossa neptare de novo preenchendo fechou toda soltou, atacou soltou um pouquinho e pronto e é isso aí galera não esquece de curtir e deixar o like valeu